Durante toda essa semana, a região do setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, está recebendo uma atenção especial da Prefeitura. Além da frente de serviços, a população do bairro também vai ganhar uma festa no próximo sábado. Camila Rodrigues mostra pra você. A Avenida Flamingo, no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, está de cara nova. Ganhou uma pista de caminhada novinha e gramado. Outra coisa, né? Amelorou bastante. Maravilhoso, muito bom. Isso traz benefícios pra população do Colina Azul e região. É ótimo. Nossa, maravilhado com isso aqui. Benefícios muito bons. Qualidade de vida para os moradores. Aqui tem pista de cupo em toda a extensão da Avenida Flamingo. Nós teremos uma academia aqui no cruzamento da Avenida Flamingo com a Avenida Gaivotas, ali em frente ao Colégio Militar, que as pessoas poderão fazer os seus exercícios físicos, ou seja, vai contribuir substancialmente com a saúde das pessoas, né? E contribuir com entretenimento. A frente de serviços segue até o dia 25 de novembro e executa trabalhos em quatro bairros. Mais de 50 mil moradores da região serão beneficiados. Essa semana nós deslocamos todas as áreas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano para estar fazendo essa frente de serviço aqui nesses quatro bairros, Colina Azul, Cidade Livre, Jardim Riviera e Valmor, com vista a limpar todas as ruas do setor, recolher entulho, vai roçar os matagais, trocar as lâmpadas que por acaso estejam queimadas, ou não tiver lâmpadas, colocar lâmpadas novas, fazer o recapeamento da Avenida Flamingo e outras ruas secundárias, sabe? Que já está sendo feito também aqui pela nossa Secretaria de Infraestrutura, além de outros serviços. A Prefeitura definiu também uma agenda de trabalho para atender a cidade inteira. Vai migrar para outras regiões, sem contar que nós temos na Prefeitura também o mutirão da Prefeitura, sabe? Que já vai iniciar no início do ano, já estará realizando os primeiros mutirões. E além disso, essa frente de serviço, que hoje está sendo feita aqui na região do Colina Azul e bairro do Cicum Vizinho, estará migrando para outros setores também, para outras regiões, para levar os mesmos serviços que estão sendo feitos hoje aqui nessa região. E não fica só na parte estrutural. Os moradores do Colina Azul vão ganhar uma grande festa no dia 26 de novembro. A Praça Poliesportiva Sabiá recebe o Balanço Geral nos bairros, com muita música, entretenimento e, claro, prêmios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto